Deixei de viver minha vida Perdi a razão, o motivo Parei de cuidar de mim Quem me deu esse descaso Não sabe, não é por acaso É por amor que tô assim A casa tá desarrumada A minha vida tá largada E nada mais me interessa Estou ficando quase louco Tô me acabando aos poucos Que ela volte eu tenho pressa É que meus olhos estão chorando Meu coração está sangrando Sofrendo e morrendo por ela É que a paixão tá me matando Meu corpo agora tá apagando Tudo que eu fiz com ela É que meus olhos estão chorando Meu coração está sangrando Sofrendo e morrendo por ela É que a paixão tá me matando Meu corpo agora tá apagando Tudo que eu fiz com ela Deixei de viver minha vida Perdi a razão, o motivo Parei de cuidar de mim Quem me deu esse descaso Não sabe, não é por acaso É por amor que tô assim A casa tá desarrumada A minha vida tá largada E nada mais me interessa Estou ficando quase louco Do a minha cabana aos poucos Que ela volte eu tenho pressa É que meus olhos estão chorando Meu coração está sangrando Sofrendo e morrendo por ela É que a paixão tá me matando Meu corpo agora tá apagando Tudo que eu fiz com ela É que meus olhos estão chorando Meu coração está sangrando Sofrendo e morrendo por ela É que a paixão tá me matando Meu corpo agora tá apagando Tudo que eu fiz com ela Com ela Eu fiz com ela Eu fiz com ela Eu fiz com ela A CIDADE NO BRASIL